Fala rapaziada aqui fala com vocês eu estou de volta aqui no LEGO Marvel Super Heroes com meu tocha humana que eu vou apagar ele aqui ó não quero apagar não apaga não apaga e esqueci que vai apagar bom ae lembrei é a bola e vamos encontrar aqui o Deus Nórdico Thor e ó vamos ver qual é que vai ser e vamos ver cheguei tô chegante aqui ó vamos ver o que vai rolar e vamos ver get a load of this guy very theatrical with the lightning and everything he is the God of Thunder it's sort of his thing I sense the opening of the vortex because brother Loki used it as a pathway to Asgard what the heck's he after he is ever after only one thing power and also helmets with e e e Isso é ótimo! É melhor do que qualquer rollercoaster! Estou tentando saber quem sou eu aqui Quanto tempo até chegarmos lá, Thor? Nós vamos estar em Asgard em breve. Até então, cuidado com o caos em uma área de espaço Nossa, velho! Estou nem sabendo onde estou aqui, mas tudo bem Ah, perdi! Peguei um mini-kit sem querer ali Vamos não fazer isso de novo Uou, estou tão cansado que estou vendo estrelas, mas sem estrelas Não, eu quero o Thor Ae! Vamos lá, quebrar tudo primeiro Calma aí Nossa, velho! O cara é violento, hein? Deixa eu ver, gostei! Ó, da hora! Vamos ver o que mais tem aqui Vou salvar aqui Vou salvar aqui Salvou Beleza Quebrar aqui Vamos lá Quebrar tudo Vai, Thor Ae! Não dá boi não, quebra tudo Ae! 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 O que mais tem aqui para quebrar aqui? Ó, tem mais uns bagulhetes aqui Pá! Ae! 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 E o bicho já ta com o xx igual um bandido Pá! Nossa viei Ae! Ae! Moeda pra carai Olha isso Tô ouvindo Stanley Eu não sei onde aqui, mas tudo bem. Vou pegar mais aquele bagulho ali. Tem mais moguete aqui, hein. Ae! Toma! Tô nem aí, olha lá. Já virei obstinado já. Olha! Vixe, moedinha pra caralho, olha aí. Tô nem aí, velho. Quero a moeda. Aqui também, olha. Toma! Calma aí, eu sei que eu tô preso aqui, só pegando moedinha. Calma, relaxa. Ah, dá pra pegar mais ali ainda. Isso! E... Beleza! Johnny! Flame on! Ó! 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 O que eu tenho que me derreter é tudo aqui, velho. Eu nem sabia! Toma! Vai fora! É engraçado, eles não parecem tão gigantes para mim! Vamos lá, Johnny! Meu nome não é Johnny! Calma, Wolverine, já vamos quebrar tudo aqui, calma! Só destruir um bagulho aqui! Aí, ó! Só destruir um bagulho aqui! Pressione tudo já, calma! Vamos lá, vamos lá! Peguei! Volt, peguei! Eu já peguei tudo já! Tem algum mais bagulho aqui para degelar e tal! Beleza! Degerei aqui também! Vem saber! Aqui não dá! Beleza! Montar o bagulho aqui, ó! O trono! Trono não! Espera aí que por que é esse! É o Bifrost! Ó! 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 Vixe! Mandei longe, hein! Ó! 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 O que eu fiz! Vixe. Wagner! Olha o que eu fiz! Como que ele vai bater em todo mundo! Tá bom! Vixe! Cola! Justa! Vixe! Vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Só não vi onde está o Stan Lee aqui, mas tudo bem Beleza, vamos lá Caraca, que da hora Show, hein, gostei Toma Parece que eu queria fazer não O Stan Lee está gritando o Help, mas onde ele está Eita, morri ali Que maneira burra de morrer Aê, deixa eu desgerar isso aqui Você conseguiu! Eu estava começando a se preocupar Você gosta do que eu fiz com o lugar? Espera aí Nossa, eu não sabia nem onde eu estava Vou pegar uma moedinha aqui, estou pegando tudo Para mim saber Toma Nossa, velho Eita, você está agora sob o meu poder Então toma aqui Vamos lá, peguei o capitão aqui Vou pegar o Johnny de novo Foi bom Foi tudo aí Vai moedinha Vamos lá Ah, é de metal, beleza Beleza, abriu Pode ser só mandar o Thor jogar lá Pera aí, cadê o Thor? Eee, tomou Oh, é Cadê mais moedinha, mais moedinha Mais moeda Beleza Vamos lá Eee, checkpoint Calma aí, deixa eu primeiro Ganhar um pouco de moeditas aqui Deixa eu salvar aqui um pouquinho Salvei, beleza Calma Pegar tudo aqui primeiro Eee, bola Beleza Vamos lá Vamos lá Quero matar mais ainda Vamos lá Vamos lá Quero matar mais ainda Afinal é sempre Num vídeo separado Então Só dar um pausa aqui Então voltamos aqui Do próximo episódio Para enfrentar o Loki Certo? Então valeu rapaziada Dois na bunda Tá tudo aí na playlist Valeu Fui